E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui no nosso primeiro episódio do pós-game do Inazuma Eleven 2 E eu vou começar aqui com um tutorial Primeiramente, quando vocês forem na Floresta de Fuji, vocês falam com o gato Aí depois vocês vêm aqui, no caso, na área do shopping Aqui na parte de baixo, você fala com esse moleque aqui Eu acho que daí sim libera, no caso, pra você fazer o puzzle da Floresta de Fuji Ó, daí o gazel aparece aqui Fica tudo certo, a gente fala com ele E agora ele destrói essa pedra aí na direita E a gente pode fazer agora o pós-game de verdade, que é a gente poder enfrentar ele O grande problema é que a gente vai ter que fazer um puzzle inteiro, que é muito chato Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou passar esse puzzle inteiro Vou enfrentar a pó de diamante Depois eu vou começar outro vídeo, unicamente pra eu enfrentar o time da Prominência Então vamos nessa E voilá, chegamos no local Os caras encontram um lugar maior aleatório pra gente poder lutar Lembrando que se você quiser voltar, é só falar com esse cientista aqui Mega aleatório Mas primeiro eu vou fazer a limpa aqui no mapa Tá, consegui um item aqui Lembrando que eu não fiz nenhum upgrade Eu não fiz nenhuma partida extra Eu só... Ó, consegui um Dark Fênix aqui Mano, seria muito bom colocar Dark Fênix em alguém Mas não tem ninguém aqui que preste pra essa técnica Sabe, sinceramente Na real, eu conheço alguém que é perfeito pra isso Ele tem o elemento perfeito pra isso aqui Quanto de chute ele tem? 32, uma merda, mas... Como eu... Não, sei lá Acho que eu vou deixar seguir pós-game Tipo, vai que em algum outro momento pode ser útil, né Vai que eu volto a jogar isso aqui Jogando aquelas rotas extras E fica por isso Dessa vez eu vou tentar jogar uma formação mais... A mesma que eu usei contra os Imperadores da Escuridão, no caso Vamos ver se... Se... As técnicas que eu tenho conseguem fazer alguma coisa contra eles Acredito que não, né Porque eles são ainda mais fortes Do que eles poderiam ser Vamos ver É, imaginei A Aise já pegou Kido já pegou de volta Agora passar por ela? Duvido Ela tem Frozen Steel, cara É, pode usar umas 4 vezes Dribble? Eu não sei... Tá, eu acho que a... Eu acho que ela... Ela provavelmente deve... A Clara deve ter... Ah, a Clara... Era óbvio que ela teria drible Hoje eu tô meio bugado, gente Me perdoem, por favor Tá, agora o Zé tem Water Zé O que eu puder fazer Pra ele não gastar nada com... Com ataque Eu vou fazer Mas não prometo que eu consigo Tá, o Koguri já vai lá interceptar ele de novo Tá, agora ele... Não sei se ele já... Tá, ele passou pro atacante Agora eu tô sempre que ele não tem... Mano, esse cara é tão genérico Que nem parece que ele é um intruso Aí, lá vai ele Não sei se eu consigo puxar... Ah, não consigo puxar ninguém não Vai ter que ser o Endo puramente Contra a sorte mesmo Desperde-se e TP Desperde-se e TP Meu Deus Mano, agora eu tenho só uma Godurrando pra usar E agora o Gazel vai fazer um chute também, velho É, agora é torcer pelo melhor Acabei, mas bloqueia, bloqueia, bloqueia Mano, o Endo não fez nada Meu Deus, socorro Não fiz nenhum chute também Eu vou ter que usar ou estratégia ou poder da cagada Tá, de fato o Gazel tá inutilizado Só que eu também tô inutilizado no gol Vamos lá Fubuki Goenji Mano, o goleiro tava totalmente fora de área Cara, eu vou chutar daqui Embora eu não ache, tem um local correto pra se chutar, cara Pode ir fora ainda Será, será, será? Isso, garoto! Na cagada! Na cagada! Mano, os goleiros aqui desse final de jogo tão uma merda, cara Eles não querem fazer nada Mano, quem que tá sendo juiz Num lugar desses? Mano, todo mundo sai atrás da Clara Pera, 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 pera Boa Agora, passar desse cara, não sei não Mas claro, o goleiro é péssimo driblando Aí claro, quando eu faço alguma coisa, nunca dá certo, né? É sempre assim, todo dia essa merdinha Todo dia essa merdinha Tá bom, o goleiro roubou a bola Agora foge 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 E passa pro Fubuki Hum, ela deve ter o ATV Mas eu vou tentar Ah, não rolou Ela ainda pode fazer um Ah, tudo bem Não foi até bom que não deu certo Quanto que o Tachimukai tem de catch? Tem nível 29 Mano nível 31 Deixa eu ver É onde que tem? É guard, né? 44 38 Cara, pela pouca diferença Eu diria que compensa Sabe? Eu diria que realmente compensa Vamos passar por ela? Não tinha nada Mas vou ter que passar essa bola pra longe Passei logo pro pé do Gazel, né? Qual o meu problema? Qual o meu problema? Ah, recuperei Mas ela consegue usar a Frozen Steel Não consegue Boa Eu tô liberado aqui pra fazer o que eu quiser O cara está de longe mesmo Porque eu tô com medo Essa é a realidade Goenji E Fubuki na Dead Zone 2 Vamos ver se a gente consegue aqui Vamos lá Uh, cara Que goleiro Merda, cara Não é à toa que ele nem foi pra caos Mano, me considero um vitorioso já, velho Me considero um vitorioso Agora é só continuar desse jeito Ah, olha Ainda tem o Waterveal Na real Ele tinha A chance dele usar o North Impact Ele não usou porque ele é burro Essa é a realidade Peraí Eu acho que essa é a primeira vez Que eu enfrento a Pod Diamant Nessa versão do jogo Eu nunca zerei a Blizzard Eu nunca zerei a Blizzard E nunca zerei a Spark Bomber Porque, querendo ou não A outra versão já A outra versão já supri toda a sua necessidade Você vai ter, no caso, os Anjos Você vai ter os Demônios Você vai ter os Dark Angels E você vai ter o time Ogro Por que raios você iria jogar Spark e Bomber? Desculpa quem gosta, mas É tipo Pokémon Platinum Por que você vai jogar Diamante e Pérola Sendo que tem um que tem tudo Que os outros dois tem E muito mais Não vejo necessidade Já pegou a bola Apenas mais 25 minutos 25, não Falta menos que isso Tá bom, vamos lá Eu te protejo Eu te protejo Pode vir Esse cara quer zoar com a minha cara, né Esse cara quer muito zoar com a minha cara Tudo bem Vamos lá Nossa, até evoluiu a Volcano Koto Eu usei ela pouco ainda Goenji! Faça o último gol! Beleza Pum Nossa, quebrou totalmente A minha expectativa Muito obrigado Muito obrigado Aí eu salvo Ah, Gazel Você foi muito foda Mas infelizmente Seu time é meio merda Volte quando você tiver um time melhor Beleza? Indo, conseguimos Claro Nossa, até veio direto pra cá Tá, aqui tem Cara inútil Não vou ligar muito Aí no próximo episódio Eu vou passar Então pra enfrentar o time da Floresta Vai ser legal Mas eu fico por aqui Pessoal Muito obrigado Por tudo, gente Valeu Tchau E fui!